Olá, pessoal! Como eu prometi na aula passada, eu vou resolver o nosso primeiro exercício de números complexos. Qual é o valor de i elevado a 50? Na aula passada, nós vimos que o valor de i se repete a cada quatro números, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Olha que truque super simples para resolver isso daqui. Eu vou pegar o 50 e vou dividir por 4, certo? Então, vamos fazer essa divisão. Olha, vou começar com 5. 4 vezes 1 dá 4. Colocar aqui menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, abaixa o 0, certo? Quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o número 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, vai ficar 10 menos 8. Sobrou 2. Olha que bacana! Então, isso significa que i elevado a 50 é igual a i elevado ao quadrado. É exatamente esse o truque. O resto, eu vou pegar i elevado ao resto. E eu vou achar o mesmo valor. Quanto que é i ao quadrado? Na aula passada, a gente já viu que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Certo, pessoal? Na próxima aula, vou fazer um outro exercício para fixar esse conceito, ok? Fui!